mostra aqui pra vocês aqui tem meio quilo de meio quilo de feijão não deixei de molho e tem uma calabresa inteira aí coloquei também um pedaço de bacon um pedaço grande de bacon aqui também tem cinco folhas de louro coloquei alho coloquei bastante alho coloquei uma metade de um pimentão pequeno uma metade de uma cebola pequena aí eu tô aqui passando ele porque eu já vou fazer ele temperado quando quando ele acabar de cozinhar já vai estar temperado e opa fumaça e vou mostrar aqui vou colocar também beterraba bota aqui ó uma beterraba pequena dá mais uma mexida isso aqui porque aí o cozinho já vai estar pronto colocar então tá sem sal ó bom 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 é bom Agora eu vou adicionar Vou adicionar a água Vou adicionar mais um pouco Vou experimentar aqui o sal Vou colocar só mais um pouquinho de sal Só mais um pouquinho assim Deixa eu experimentar agora Tá ótimo Eu tô sem tempero, sem cominho, mas não tem problema Então deixa aqui Eu vou colocar aqui Bora lá Feijão E eu vou colocar 40 minutos Vou botar 45 Que 5 é pra aquecer mais né Pronto Daqui a pouco eu volto Mostrando Vou abrir Vou abrir Deixa eu ver aqui A sal toda Vamos ver aqui Como que tá esse feijão Como que tá esse feijão Deixar dar uma fervura Deixa eu ver aqui se ficou bem cozidinho Pera aqui Pera aqui Pera aqui Pertinho Pertinho, gente É o que eu vou fazer Vou deixar aqui Pegar uma fervura Pra ele dar uma engrossadinha Pra ele dar uma engrossadinha Pra ele dar uma engrossadinha Já ferveu bastante Já ferveu bastante Dá pra montar isso aqui Ó O caldo já Engrossou Então Deixa eu colocar aqui Agora pra vocês Aqui no prato Opa Isso é uma delícia isso aqui Pera caldo Olha Conforme vai fervendo Vai engrossando o caldinho Então tá assim Meu feijão Muito gostoso Já temperado Pronto pra comer Tá bom? Fiquem todos com Deus Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor